Música Oi Têêêê! Você vai ver que eu já têê? Não... Não, não, não. Ah, eu vou gostei! Bem, a coisa é para fazer a forur, mas porque eu vou dormir, eu não sei se eu tenho tempo. Bem, a coisa é para fazer a forur, mas que eu vou dormir, 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 eu vou dormir. Bem, a coisa é para fazer a forur, mas que eu vou dormir, 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 eu vou O senhor? O senhor? O senhor? Não me lhe do nada. Não me lhe do nada. Menlo! Como você quer que faça a cucina? Não me lhe do nada!